Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E mano, hoje eu tô aqui, mais uma vez, pra gravar uma gameplayzinha de LoL pra vocês. E dessa vez, rapaziada, eu tô trazendo uma gameplayzinha, mano, muito especial pro canal, porque dessa vez eu tô atendendo aqui, atendendo, olha, eu estou atendendo aqui o pedido, meu querido, de um amiguinho, barra, de um inscrito, moleque, chamado Ditope, lá da Steamcraft. E como é que funciona? Eu vou aqui resumir pra vocês de uma forma bem simples, beleza? Pra quem não sabe, quartas-feiras eu faço live stream jogando com os inscritos, beleza? E final de semana, no caso sábado e domingo, eu faço solo kiwi, ok? Até aí tudo bem. No sabadão, rapaziada, o Ditope tava assistindo minha live, né, como eu já falei pra vocês, o Ditope é o inscrito do canal e tal, e ele viu que eu tava rushando uma série de conquistador com a página secundária de feitiçaria. Então ele me pediu pra dar uma mudada e colocar dominação na secundária. Ele falou que tava muito forte, que é absurdo e tal, não sei o quê, e ele pediu pra mim testar. Ok, fiz no próximo jogo e tomei na bunda. Morri pra caramba, não tive um bom desempenho e infelizmente a gente acabou perdendo. Então nos próximos jogos, eu voltei pra feitiçaria e a gente continua a nossa livezinha. Assim que eu fechei a live no sábado, pessoal, eu fui atrás dessa página de runas de dominação aí que o Ditope me mandou, e rapaziada, na internet eu encontrei essa combinação aqui na página principal, com esse novo conquistador, com a cura excessiva e com a linhagem, beleza? Que no caso seria a lenda aqui, a lenda da linhagem, ok? Então como é que funciona, rapaziada? Basicamente a gente comba as runas do Master E, e mano, eu vou falar um bagulho pra vocês, cara. Esse Master E aqui tá muito bacana, velho. Basicamente, então, mudei a árvore primária de runas, ok? A gente antes tinha a attack speed e tenacidade aqui, velho. Agora a gente tá com um escudinho de 10% da vida máxima, junto com life steel que vai crescendo, beleza? No caso, é o life steelzinho que, porra, acho que a cada bate que eu pego, mano, é 0.6 de life steel que eu ganho. Menos de 1%, tá bom? Então, mano, antes de mais nada, eu queria mandar um grande salve e um grande abraço aí pro nosso amiguinho de top. O cara recomendou aqui essa página. E, galera, no domingo, né, mano, eu já comecei a live fazendo essa página de runas. E, cara, quem assistiu minha live no domingo, cara, eu joguei 6 ou 7 partidas direto de Master, mano. E, literalmente, todas as partidas a gente conseguiu ganhar. Mano, essa página de runas tá absurdamente forte. E, como eu prometi pra ele na live, pessoal, já que o cara me recomendou isso aqui, né, mano, tem que dar os créditos ao amiguinho também. E cá estamos nós, mano. Então, de top, se você estiver vendo esse vídeo aqui, mano, quiser comentar, vou te dar uma atençãozinha aí especial, beleza, mano? Mas estamos aqui, meu querido, para apresentar a página de runas aos senhores, beleza, mano? Vou tentar, mano, chegar aqui mesmo com o amiguinho tendo nível 1, mano. De boa. Ih, rapaz, aí tu fez bosta, hein, parça. Aí tu fez bosta, hein, ergoteira. Ai, tu fez bosta, hein, amigo. Ok, pegou aqui. Ah, meu quesinho finalizou e eu acabei pegando aqui, tranquilo. Cartuzão, então, tá na topside da jungle. É isso, rapaziada. Essa aqui, atualmente, então, é a minha nova página de runas, beleza, cara? Eu não tô utilizando mais outra página, meu querido, porque essa daqui tá insana, meu querido. Vem de novo, parceiro. Rapaz do céu, olha esse cara, velho. Olha esse cara, meu querido. O cara não quer crerchar barato, não, velho. Pimba, já tô pra deixar de ser otário, seu marezão. É, rapaz, aqui funciona assim, mano. Bobeou, levou, parceiro. Já vou tacar um smite aqui, mano, que vai vir um ergote se pá, hein, clã. Não, não veio ergote. Beleza, então, se o ergote não veio, velho, nós vai. É tipo isso. Bora, meu querido. Já que o ergote não veio, nós vai, clã. Bora, meu chapa. Tacar um Wzão aqui, o cara não vai matar nós nunca, filho. Ih, rapaz. Ok, mano, relaxa aí, parceiro. O cara vai caitar nós dois, mano. O cara vai caitar nós dois, parceiro. Calma, velho. Pelo amor de Cristo, mano. Não tenho nada. Calma, filhote. Tem um Nasus, rapaz. Ô, louco, mano. Nasus agressivo, Underly Game, pra mim é novo. Mas tudo bem. Nada contra. Pimba. Pimba. E aí, rapaz? Não. Não, 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 Nasus. Não, tu não vai fazer isso, Nasus. Não, Nasus. Tu não vai fazer isso, brother. Que isso, rapaziada? Amiguinho, deu uma mostrada muito grande, mas óbvio. Não que eu esteja culpando o cara, eu também joguei mal pra caralho. Mas, enfim, cara. Nossa, mano. Esses, mano, tinha tipo 10 minions ali, cara. Por que que eu fui forçar essa jogada? Meu Deus, cara. Eu joguei muito mal, rapaziada. Só isso, mano. Mas tranquilo. Já pedi desculpas aqui pro nosso amiguinho Nasus, velho. Espero que o cara me entenda também. Não sei. Mano, você tá perdendo farm, brother. Brother. Meu Deus do céu, brother. Vai chegar um Kartus aqui, mano. Meu Deus do céu, rapaziada. Eu não boto fé, velho. 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 Que eu vi... Mano, eu não vi isso não, cara. Olha a wave que o cara perdeu, rapaziada. Mano, que isso, brother. Que isso, brother. Nossa, mano. Sei lá, velho. O cara primeiro já deu um TP nada a ver, velho. Segundo, o cara perdeu, sei lá, mano. Provavelmente umas 3, 4 waves nessa brincadeira dele aí. E terceiro, que o cara nem pegou kill, velho. Ainda perdeu a porra do TP, velho. Olha isso, mano. Que doideira, hein, clã? Que doideira, mano. Mas tudo bem, velho. Longe de mim querer culpar o cara ou, né? Menos para usar o moleque. Minha intenção aqui não é essa, mano. Eu quero apresentar essa página de runas para vocês. E é isso que eu farei, meu mano. Então vambora, meu querido. Vambora. Uma coisa legal dessa página de runas, cara. É que ela tem bastante life steal para o mid-late game, mano. Então esse Masteryclan, ele vai crescer bastante depois, tá, mano? O early game dele mesmo não é das melhores fases, tá bom? Do campeão. Tanto que a gente vai até maximizar o Ezinho, mano. Por quê? Porque o True Damage vai descer seco, rapaziada. É isso, meu querido. O True Damage vai descer seco, meu querido. Vai descer seco, meu querido. Sim, mas aí o amigo jogou. Fala tu. Tá bom. O cara já deu flashzão Disney. Ok, tranquilo. A gente vai colocar pressão aqui. Não, mentira. O cara já vai avançar de qualquer forma. Eu não quero dividir a XP com o pessoal do bot, mano. Senão o bot inimigo vai pegar nível 6 antes e aí vocês estão ligados, né? Cartuzinho tá aqui. Já dei dois pingos para o mid se ligar, velho. Vou dar mais um. Vai que ele não viu. E é isso, mano. Watch, ela tentou virar no Cartuz ainda? Ô, louco. Mas o cara é corajoso, hein, parça? De boa, mano. Show de bola. 30 de farm a 28, mano. Farmar mais do que um Cartuz de Mastery, rapaziada, sinceramente, é impossível. Claro, o early game aqui eu comecei formando um pouco mais do que ele, mano. Mas isso aqui logo o cara muda, velho. O Cartuz aperta W, dá 2Q em qualquer coisa, mano. Em qualquer campo, logo, logo ele vai farmar tudo. Tá ligado? Então, é complicado. E lembrando, mano, quartas-feiras, no caso, amanhã, se esse vídeo tiver saindo numa terça, obviamente, amanhã tem live jogando com vocês na Steamcraft, beleza, mano? Primeiro link na descrição, caso vocês queiram colar aí, meu parceiro. Sejam muito bem-vindos. Certo, meu querido? E vambora, mano. Tentar lançar aquela gameplayzinha sarada. Lembrando, final de semana eu faço solo QE nas lives, beleza, mano? Então, a gente tá com um conteúdo bem bacana lá, inclusive. Gostaria de agradecer imensamente, mano, a todos que me acompanham. Lembrando que a live sempre começa 4 da tarde pelo horário de Brasília, tá, mano? Eu acho bem bacana também, porra, né? Lembrar os senhores aí. Beleza, meu querido? Vamos ver se o cara tem uma guardezinha aqui, mano. Aparentemente não tem. Eu tô sem meu smite, cara. O cara tá nível 5, velho. Esse aqui deveria avançar em cima dele, porque ele tá nível 5 e tal, tá ligado? Mas, enfim. Mano, esse cara tá muito recuado, velho. Opa! Engajou, engajou, engajou! Não, porra, tu não vai morrer, né, bro? Porra, mano. Pelo amor de Cristo, leque. Na moral, cara. Ai, meu Deus do céu, hein, rapaziada? Na moral, velho. Na moral, mano. Ok. Cara, o que que tá acontecendo com esse Nasus, rapaziada? Sinceramente, mano, eu juro pra vocês que eu não tô entendendo, cara. O que que tá acontecendo com o Nasus, velho? Tipo, beleza, eu dei a calma pra ele, mas, pô, tá ligado? Ele se jogou no meio... Ele fez o que que eu fiz antes, rapaziada? Ele se jogou no meio de Minion, tá ligado? Com o cara nível 6, o cara 5. Nossa, velho. Foi triste de ver isso aí, mano. Sinceramente, velho. Foi muito triste de ver isso aí. Mas, tudo bem, cara. Vambora. O show continua, não é mesmo? Acredito eu, cara, profundamente que o Karts vai ter limpado a minha Jungle Bot Side por conta disso, né, mano? Eu gankei o top lá e tal. Então, beleza. Vai ser no top mesmo que o Master do Pai vai crescer, rapaziada. Tranquilo? Eu acho. O cara já mandou um A Master. Os caras sem nada no bot. Só vim. Beleza. Então, retiro o que eu disse. Já que, né, que os caras não tem nada, filho, eu acho que eu vou fazer a boa lá embaixo, mano. Porque a gente não pode também ignorar oportunidades assim, certo? Então, vamos aqui. Caralho. Ah, tá. Nossa, que susto, mano. Isso foi um negócio da Jinx, cara. Nossa Senhora, velho. Mas, antes de descer lá pra baixo, eu vou primeiro limpar esse campo aqui, mano. Por quê? Porque quando eu aparecer lá embaixo, o carto safadão vai querer invadir a topside. E aí, se eu limpar pelo menos esses dois campos, visando que eu já, né, mano, já limpei o de cima lá, talvez dê bom, mano. Talvez. O cartozinho tá perdendo tempo, pelo que eu tô vendo. Interessante, mano. Interessante. E ele pegou o blue agora há pouco. Se pá, que esse blue aqui é meu, mano. Uhum. Exatamente. Era o meu blue, velho. Ah, cara. Ele tem isso aqui, mano. Pô, rapaziada. Aí complica, hein, velho. Como é que nós ganks isso aqui, pai? Eu tenho isso aqui pra usar, né? Mas, tipo, eu preciso de um, né? Que os caras startem aqui, velho. Senão não tem como, mano. Meu, cara. Mas aí meu time não vai dar... Opa! Deu oportunidade, cara. Eu ia falar. Aí meu time não vai dar oportunidade. Como é que nós clica, velho? Ok, de boa. Show de bola, clã. O cara deu a ultada aqui, mano. Aparentemente. O cara quis atrapalhar o gank. E lá vem ele, mano. E lá vem ele, cara. Pô, meu cara, o que você vai fazer, amigo? Sinceramente, mano. Tão tanto quanto curioso aqui, meu brother. Eu queria muito saber o que você vai fazer, ô Sr. Cartus. Eu queria muito saber, velho. Mas tudo bem. Aparentemente vai vir a Nico também, mano. O Cartus deu a volta lá, mano? É, parceiro. Hum, ok, mano. Tem uma Nicozinha por aqui também, clã. Tem que tomar cuidado, velho. Os caras estão apostando as fichas aqui na botside. Mano, interessante, velho. Interessante. Ok. Pô, de novo, meu parceiro. Não, humilda. Mano, tem muito manico aqui, brother. Tem muito manico. A nossa LB, eu não sei por que diabos voltou lá pro mid, mas tudo bem. Tranquilo. 30 segundinhos, o pai tem ult, velho. Pô, o certo é esperar o meu ultimate voltar pra querer criar a jogada de novo, né, mano? Visando que logo, logo, clã, menos de 5 segundos já deve aparecer um All Star aqui também. Então, vamos com calma, meu querido. Vamos com calma. Isso se não apareceu a Nico, né, transformada de All Star, que pode ser o caso, velho. Pode ser o caso. 14 segundinhos e a minha ultimate volta, cara. Vambora, mano. Já vou dar cal de novo. Vai ser aqui, clã. Os caras falaram pra mim confiar, mano. Então, eu tô dando um voto, cara. Porque lá no top eu já vi que o bagulho tá louco, rapaz. Tá louco. Opa. All Star no mid. Pelo amor de Deus, cara. Não toma esse gank, brother. Eu desenhei pra você, amigo. Rapaz do céu. Rapaz do céu. Diferenciado, eu diria. Ok. E no final o cara tomou o gank ainda. Beleza. Então tá, né? Faz parte, amigo. Faz parte. Vambora. Pelo menos vamos cobrar aqui um dragãozinho, mano. Cipar que o cara cobre o Arauto. Mas, de qualquer forma, a gente tá no lucro ainda, velho. Dragãozinho, pelo menos, né, mano? Melhor do que nada, pai. Ok. Foda que vai ser essa first time pros caras ciparem, clã. Meu bot não tá... Mano, é 2 versus 1 aqui. Os caras não tão... Meu amigo. É complicado, né, rapaziada? Complicado. Acredito eu, clã, que o amiguinho Cartus já fez a boné na jungle. Eu não tenho o que fazer aqui, mano. Infelizmente, cara. Pô, é 2 contra 1, velho. Né? Pelo amor de Cristo. Não tenho nem chance de clicar aqui, mano. Então, de boa, velho. Temos que ter paciência e aceitar o jogo como ele tá indo, velho. Infelizmente, o pessoal do meu bot tá um pouquinho na Disney. Mas, tudo bem. Faz parte. É início de jogo ainda. Tem tempo pra gente brincar. Então tá tranquilo, velho. Caralho, hein, filho. Tu consegue ser chato, hein, amigo. Tu consegue ser chato, hein, amigo. Entendi. Caralho, velho. Mas é uma desgraça mesmo, né, velho? É uma desgraça mesmo. Então vai, então, brother. Então vai, então, brother. Então vai nessa que você vai matar, sim, velho. Tranquilo. Vou agradecer aqui a Luluzinha, mano. Na hora que eu fui dar o que, o cara coisou, mano. Não deu range daí, velho. Olha que desgraça. Mas tudo bem, mano. Show de bola. Cartuzinho tá no nível 8, como eu falei pra vocês, né, mano? Competir level e tudo mais com cartas não é uma das coisas mais fáceis de se fazer. Mas tranquilo, velho. A gente tem uma composição boa. Essas runas aqui, velho, vão ficar absurdamente fortes no mid barra late game. Então, clã, é questão de tempo, mano. É questão de tempo pra gente crescer. E meu time não pode perder essa kill, velho. Não pode, mano. E perderam essa kill. Não acredito. Ok, God. Pegaram. É isso, meu querido. Tinha um cartus na topside aqui, então provavelmente ele já limpou esse aronguejo, mano. Mas se ele limpou o aronguejo, ele tá na topside da jungle dele ainda, cara. Exatamente. Ele deve tá fazendo algum campo, velho. Se bem que é um cartus, né? Ele limpa muito rápido. Então, meu amigo, aí eu uso o bagulho e o Lulu usa também. De boa. Se pá que ele já até meteu o pecla. É, exatamente. Ele já fez a boa, fi. Bicho é rápido, rapaz. É complicado, mano. Competir, farm com cartus, é isso aí, mano. É basicamente impossível. Mas tudo bem, né? Calma aí. Deixa eu passar aqui também, amigão. Não, e detalhe que hoje que eu tô com a skin do Pinheirinho, rapaziada. Agora que eu fui, né? Me lembrar disso. Skinzinho do Pinheiro, velho. Eu tô sem ult, Luluzinho. Eu tô sem ult. Pera, pera, pera. Meu amigo, o cartus obviamente vai engajar, né, mano? O cartus. O Nasus, velho. O Nasus é o cara diferenciado do rolê, rapaziada. Diferenciado, mano. Eu não sei muito qual que é desse Nasus, mas tudo bem, rapaziada. Não querendo julgar o cara, velho. Mas o amigo... Mano, o cara não tá nem aí, velho. Ele quer fazer o dele, tá ligado? Tranquilo. A gente vai levar uma torrezinha aqui. Acredito que a gente vai perder uma torre no bot também, mano. Os caras tão rotacionando pra caramba a torre agora. O foda, mano. É que eu vou perder um blue nisso aqui, né, cara? Eu não vou ter como cobrar o blue dos caras, velho. Porque ele não tem. Eles não têm. Então o que o cara fez, mano? Foi super esperto, mano. Ele farmou a jungle topside dele. E agora que eu quero tentar counterar a topside dele, eu não tenho nada pra counterar. Olha que merda. Tranquilo. A gente pode fazer esse arau, tem cara. O amiguinho já deu a cala ali, mano. A Luluzinha. Então, tranquilo. Não era bem o que eu queria. Obviamente o cara vai ignorar a gente pra fazer o que ele quer. Mano, eu falo pra vocês, rapaziada. Esse Nasus aí não tá nem aí pro time não, velho. Ele só quer fazer o dele e é isso, cara. Abraço. Ué, esse aronguejo aqui bugado, cara. Ô, louco. Esse aronguejo mutante aqui, velho. Então tá, né? Tranquilo, mano. Vambora, Luluzinha. Fazer isso aqui rapidinho. Na sequência, a gente vai pra base. Pra quem tá se perguntando por que o diabos do Master tá com shield, rapaziada, é por conta da runa, tá bom, mano? Runa da cura excessiva, certo? Vambora, clã. 3 barra 1 barra 2. O jogo tá muito disputado. Aparentemente, os caras estão, inclusive, ganhando da gente. Mas é o que eu disse a vocês, senhores. Este Mastery aqui clica muito no mid barra late game, mano. Então o early game disso aqui realmente não é muito forte, mas o resultado já já vai chegar pra vocês, beleza? Então confia, clã. Confia, confia que tem muito game pela frente, mano. Vambora. O detalhe que a LB tá no mid, ela pode ser gancada, cara. Opa, deu um misclickzinho aqui. Tranquilo. Dá pra gente aproveitar rapidinho. Pegar uma XPzinha aqui. Não acredito que eu vá upar pro 10, mas se pá que upa também, hein, velho? Tô ganhando bastante. É, ok. Infelizmente, não vai upar. De boa. Bom, tem um dragão em 45. Certo é ir pra base. E, tá ligado? Se posicionar aqui embaixo. Mas como o Carlos vai ter limpado toda a minha jungle na botside, eu já nem queria fazer isso, velho. Já queria ficar no top, invocar aralto, tentar levar a T2 lá, mano. Mas, como o nosso Nasa tá fazendo split, talvez seja interessante ficar por baixo, tá ligado? Qualquer coisa, mano. Pô, o Nasa é um campeão que tanca bastante e tal. Pode ser que a gente se dê bem. Pode ser. Ou pode ser que a gente se, né, se ferre também. Triste. Deixa eu, antes de mais nada, ver se tem... Tá, tem um campo ali de cima, pelo menos. Qualquer coisa, eu já tenho ele. Ih, rapaz. O cara não counterou nada, mano. Ok. Que notícia maravilhosa, clã. Que notícia maravilhosa, mano. Que notícia maravilhosa. Já vou tentar dar uma moral aqui pro Nasa, clã. Como eu falei pra vocês, né, mano? Se precisava, a gente ia chegar, mano. E a gente vai, né? Acabou que precisa, velho. É. Ah, eu não posso ir, cara. Ele vai me dar filho, esse desgraça. Olha. Ok. Eu dei o quesinho no momento errado. Não desveio do ultimate do Carthus. Mas a gente ainda matou o cara. E por que que eu matei o senhor rei? Por causa dessa runa absurda, velho. Eu fiquei recuperando vida. Olha isso aqui, cara. Eu nem tenho roubo de vida na build, cara. Olha como é que isso aqui recupera a vida, cara. Essa runa é muita doideira, rapaziada. É muita doideira, mano. Detalhe que chegou outro ultimate da Jinx ali, velho. Muito boa, inclusive. Bacana. Meu time já tá cobrando ali o dragão. Eu já vou aproveitar pra levar uma torrezinha. Tô com 900 de life, cara. Meu amigo. Mano, tem um drag aqui, rapaziada. Sem vida, clã. Meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Aí os caras pararam com um hitzinho pra finalizar o drag, esse pá, mano. Um hit não, uma skill. Ok. Nossa, mano. Olha esse jogo aqui, parceiro. Olha esse jogo aqui, meu parceiro. É tipo treta do início ao fim, cara. Cê é louco. Beleza, né, amigo? Eu vou tentar fazer isso aqui. Mas é arriscado, velho. Cartuzão já tá do lado. Nossa, matei um time inteiro do lado, velho. Olha a troll, mano. Olha o troll. Senhor, cara. De boa. Cara, eu quero tanto fazer isso aqui, velho. Na humilda. Ih, rapaz, eu peguei e foi tudo, meu irmão. Peguei e foi tudo, rapaz. Peguei o dragãozinho, matei o cara e saí vivaço, velho. Good job, mano. Mandar um good jobzinho pra Lulu, cara. Humilde, rapaziada. Fechamos, então, a nossa Guinsoo, mano. A partir de agora, eu vou fazer um semblantezinho. E por quê, Sir Rei? Porque agora nós vamos começar a sujeira, velho. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tava jogando com uma página de runas para combo? Pois bem. A gente cura, então, com a runinha, beleza? A gente cura com isso aqui, no caso, com a runa. Eu quis me referir ao conquistador. A gente cura com a linhagem. A gente cura com o W. A gente cura por hit, com o item da jungle. E ainda por cima, meu querido. A gente agora vai começar a curar com o semblante, velho. A gente vai potencializar essa cura, mano. Nossa, mas isso aqui vai dar muito ruim, rapaz. Muito ruim, velho. Pô, eu vou invocar isso lá no top, mano. Calma aí, parceiro. Eu vou ter que invocar isso aqui no top, meu amigo. Não tem jeito, não, velho. Calma aí, mano. Calma aí que tu tem pouco tempo, filho. Quatro segundinhos, humilde. Vambora. Invoca isso aqui no top, tranquilo. Nossa, olha o Nasus de novo, velho. Fazendo a dele. Olha o Nasus fazendo a dele, mano. Mano. Eu falo pra vocês, cara. Olha o Nasus fazendo a dele, cara. Ele faz isso todo jogo, mano. Ele não cansa, rapaziada. Não cansa. E boa. Nossa senhora, velho. Tudo bem, tudo bem. Deu bom. Por incrível que pareça. Eu queria muito levar essa torre, mas olha a vida que me sai aquela torre, clã. Olha a vida que me sai. Eu não sei quantas pessoas tem por aqui, exatamente. Que bom que eu não continuei. Beleza, mano. 6 barra 1 barra 2, 120 de farm a 99, por incrível que pareça, velho. Nesse jogo aqui eu consegui um farm melhor do que o Carthus, mano. Mas o amigo morreu 5 vezes e o cara tem quase o meu farm, tá ligado? Então, o cara ainda tá fazendo a campanha legal. Assim como o meu Master E, clã, o boneco dele também escala muito com o late game, velho. Só que nós temos uma diferença. O meu Master E, filhote, vai escalar o tanque. O dele vai ser só dano, meu parceiro. E aí, vocês estão ligados, né? Um tanque que causa true damage, velho. É só prejuízo pro time inimigo, velho. Então, que assim seja, né, meu mano? Nossa, eu preciso de 1.200. Calma aí, velho. Calma aí que eu não tenho meu gold, não. Vou deixar os stackzinhos ali pro Nasus mesmo. O cara tá precisando, aparentemente. Beleza, velho. Beleza, beleza, beleza. Reca o feio da porra, o amiguinho mandou. Good job, hein, parça. Good job. Interessante. Interesting, mano. De boa. Nosso Redzão nasceu. Mano, eu não sei o que os caras vão fazer no jogo, meu querido. Eu não sei se vocês vão querer dar uma causinha de Baron. Ah, ok. Entendi. Querem agressivar, mano. Tranquilo. Ok, o cara errou ali o bagulho. Rapaz, se eu estacar meu conquistador, brother. Ai, 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 velho. Se eu estacar meu conquistador, amigo. Ai, 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 velho. Nossa, eu fui stunado por quem, velho? Tá fuck, rapaziada. Eu não entendi absolutamente nada. Eu levei dois stuns aqui, cara. Tentei dar o meu Q, tentei dar o W. Nada saiu, meu querido. Rajada. Pelo menos compramos aqui um itemzinho de MR. Mano, se esse desgraçado aqui não tinha o flash, já era. Ele ia ter morrido ali mesmo. Vocês viram a quantidade de dano que eu dei só com o conquistador, mano? É, meu parceiro. Com o conquistador não, perdão. Com o coezinho, mano. Com a Guinsoo, com o conquistador. Com tudo, velho. Isso aqui é o Master que dá dano pra caramba, rapaziada. Suave. 20 segundinhos pra nosso ultimate voltar, mano. Cara, eu só preciso de um bom posicionamento, clã. É só isso, mano. Se eu entrar bem nessa lutinha aqui, velho, eu vou acabar com todo mundo. Finalmente, comprei um pouquinho de MR, né? Junto com o Vida. Eu tava precisando disso, velho. Não vou mentir, não. De boa, mano. Show de bola. E o Kartus já pegou meu nível de novo. Ok, velho. Ok, ok, ok. Interessante. Eu vou pegar esse Red e vou tentar pegar os caras pelas costas, mano. Se o meu time não morrer até lá, é show de bola. É, mas é óbvio que eles vão forçar a luta mesmo assim, né, cara? Obviamente, os caras vão forçar a luta mesmo assim. Certo? Obviamente. Meu Deus, hein, cara? Que decepção, velho. Que decepção. Rapaz, é muito fácil de dar merda isso aqui, hein, velho. É muito fácil, mas, meu Deus do céu, cara. Se eu estaco a minha guinço, cara. Se eu estaco a minha guinço, cara. Eu mato todo mundo, velho. Mano, eu vou fazer isso aqui, brother. Na moral. É, óbvio que a Lulu também vai voltar. Mano, por que que tá a Lulu voltando, parça? Mano. Meu Deus do céu, meu time quer tretar, velho. Eu não posso acreditar nisso, não, rapaziada. A gente tem uma caixa, tem um master com guinço. Mano, não é hora de tretar, rapaziada. Bora, filho. Olha o dano que eu dou nisso aqui, clã. Olha isso aqui, mano. Na moral, velho, é só os caras querem seguir a calda do pai, mano. Não tem segredo, não, meu amigo. Ok, vamos fazer esse barãozinho aqui tranquilo. Chegou a caixa pra dar aquela moralzinha, mano. God, clã. Vambora, moleque. Ativar o Ezão aqui. Humilde, mano. Humilde. Show de bola, cara. Ganhamos aqui, então, um barãozinho de graça. Jogamos no erro do time inimigo. E é isso. Tem dragão da montanha. Provavelmente tem um time lá, né, cara? Não sei dizer ao certo. Mas tranquilo. Pegamos o barão. Isso já vai dar uma boa vantagem pra gente também. Lembrando, a gente conseguiu, infelizmente, mano. Dois dragões, entre aspas, mais fracos, né, cara? Podiam ser da montanha infernal e tal. Mas, infelizmente, não tivemos essa sorte, cara. Tudo bem. Olha o Alistar como é que vai, meu querido. Mas, rapaz, se eu estaco, velho. Meu Deus do céu, como eu quero estacar, velho. Eu só quero estacar essa Guinsoo uma única vez, velho. Nessa fight. Uma única vez na fightzinha, meu amigo. Uma única, cara. Estacar junto com o Conquistador, obviamente. Mas se a Guinsoo estaca, o Conquistador, obviamente, estaca também. Se isso estacar, meu amigo, eu vou matar todo mundo. Não existe tanque do outro lado, cara. Conquistador dá muito dano. O cara tá fazendo um pushzinho no top. Kaiser começou a puxar o bot. Ele B no mid. É, mas aí a Luluzinha entregou um pouco do posicionamento também, né, meu chapa? De boa. Nossa senhora, hein, velho. Rapaz, os caras não respeitam a Mastery, né, clã? Vocês viram que eu falei pra vocês do combo, cara? Do combo de runas com semblante? Por que vocês acham que eu não morri aqui, velho? Porque simplesmente o pai tá curando o filhote. É isso, rapaziada. Mano, esse Mastery só cura, velho. Tá ligado? É um Mastery que dá dano quando, obviamente, você tem o Aguinsoo estacado e o Conquistador. E você cura, meu parceiro. Eu tenho shield. Eu tenho uma cura absurda por hit. O meu W cura bastante por conta do semblante também. Então, cara, isso aqui é um Mastery frontline, tá ligado? O bicho é absurdo, meu velho. É só isso mesmo, cara. Consegui dar o Qzampaseado como do Alistar ainda, mano. Nice. Bom, estamos com 2.100 de ouro, clã. Eu podia tranquilamente, nesse jogo... Nossa, mas a LB foi muito rolada. Cobra, Kaisa. Cobra, meu querido. God, meu parceiro. Não cobrou o amigo ali atrás, mano, mas tudo bem. Cobrou pelo menos. Show de bola, clã. Os caras shieldaram. Vieram igual doido. Nasus vai explitar top, tranquilo. Estamos falando de estratégia. Bacana, velho. Bacana, bacana. Agora, meu querido, eu não sei o que eu faço pra falar a verdade. Como os caras têm uma Jinx, eu vou fazer Handuin. Cara, se tivesse Aço, Jinx, né, mano? Esse tipo de campeão, se tem no caso, a gente vai fazer isso aqui pra pelo menos diminuir o dano dos caras também. Bem, a minha intenção com esse Mastery aqui, pessoal, antes que vocês me perguntem, não é chegar e matar todo mundo. Claro, mano, com Conquistador e Guinsoo estacados, eu vou matar quem aparecer na minha frente. Essa é a true da true. Mas o objetivo principal desse Mastery, cara, é entrar pra tankar e eventualmente morrer para o meu time pegar as kills, tá ligado? Esse é o objetivo principal do Mastery. Claro, isso não quer dizer que a gente só vai entrar para simplesmente os campeões aliados matarem, né? A gente também vai matar se conseguir, óbvio. Mas tranquilo, meu querido, tranquilo. Deixa eu dar uma passada por aqui rapidinho, velho. Olha só o que eu encontrei aqui, mano. Mas que maravilha, hein, velho. Puxar isso aqui um pouquinho, velho. Cara, que saiu do bagulho? Eu vou fazer mais um campo aqui, mano. Por quê? Porque se eu consigo estacar a minha Guinsoo, você tá ligado, né? É só estacar o conquistador depois e aí é GG, velho. Tranquilo. Tô no nível 14. Top nível junto com o Urgot. Era isso mesmo? Não, mentira. Tem ali bem o Nasus que já estão 15. Então tá bom, então. Então vamos pegar o nosso 15 aqui também. E pronto, estamos top nível igual. Ok, quezão pra diminuir aí o dano do... Diminuir não, né? Pra cancelar o dano da ultimate do amigo. Beleza. E agora a dúvida. Quem vem farmar isso aqui? Ah, Alistar, Kartus e Pai que vem o Urgot junto. Eu não posso comprar essa briga, clã. Ou será que eu posso? Ai, meu Deus do céu. Olha eu fazendo merda, clã. Olha eu fazendo merda, mano. Rapaz do céu. Aí dói, hein, pai? É, mas aí você não joga pra trás, eu volto, filho. Mas aí ele vai me cabeçar ainda. Olha que capeta. Olha que boneco do diabo, velho. Na moral, mano. Ih, viado. Foi rulado, parceiro. Ih, rapaz. Porra, mano. Os caras não estão botando fé em mim, não, velho. Olha isso, rapaziada. O cara tá sendo muito rulado, velho. Que isso, brother. Que isso, que isso, que isso, mano. Tá nice, filho. O quezinho do pai hoje tá calibrado, mano. Ainda bem. Se eu tomar aquela ultimate do Urgot, rapaz, já era. Tranquilo, mano. Vambora. Jinxona gastou o flashzão antes também, cara. Olistar não sei se gastou o flash, mas tranquilo. Ah, mas aí você tá de zoas, né, pai? Aí você tá de zoas, né, pai? Eu não tenho problema em tancar a torre, não, amigo. Eu sou master de tanque, rapaz. Mano, a torre me batendo. Olha a vida que eu tô, cara. Mano, essa página de Jonas com semblante é absurdo, cara. Não tem como. Rapaziada, vocês querem ver o tryhard com essa build mesmo, cara? Numa solo kill da vida? Cara, acompanha minhas streams, brother. É só isso que eu peço pra vocês, mano. As minhas streams tão pica. Mas, enfim, rapaz, então era isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Salve zão pro de top aí que recomendou a build. A build não, a runa. Tão junto e fui!